Fala aí gente que tá no YouTube, eu sou o Clayton Ribeiro e esse é o canal Um Que Não Sabia. Então pessoal, foi bom que eu dei uma sumida aí, é porque tive que resolver os problemas meu aí, pessoal aí. Também tava de mudança e nesse meio tempo aconteceu muita coisa aí, como a estreia do Star Wars. Teve umas paradas no YouTube aí também, que tá todo mundo comentando aí, que foi o cara que cortou a placa no meio aí. Na minha opinião, eu acho que tipo assim, pra mim não faz muita diferença, porque eu nem acompanhava o canal dele e a opinião que eu tenho sobre ele é que eu acho que ele é um escroto, porque tem muitas pessoas que rala pra caralho, tem muito canal mais foda que o meu aí, que chega a 100 mil inscritos e comemora pra caralho. Agora o cara chegou e com o prêmio que ele teve, com o mérito dele, ele cortou a placa ao meio. No vídeo ele disse que não quer ficar preso a 100 mil, pra mim, na minha opinião, igual todo mundo fez a petição aí, que já tem mais de 100 mil assinaturas pra ele não chegar ao milhão, é mais fácil todo mundo se inscrever no canal desse cara, que daí ele não ganha a placa de um milhão, entendeu? Eu acho que ele tem que amadurecer, que a internet não é isso. É por isso que vários canais aí não conseguem o que ele quer, porque as pessoas acham que todo mundo é igual a ele, entendeu? Tem esse cara, capaz que já deve ter feito um encontro de escrita aí, e as pessoas saem de tal lugar pra encontrar com o cara, daí o cara faz uma coisa dessa aí, pra mim, sei lá, esse cara aí, nem tem o que falar desse cara aí. Mas, voltando aí, eu fui ver o filme do Star Wars, eu acho muito foda, também sou muito fã, pra mim teve muita novidade, eu não sei como vai ser o próximo filme, porque no final do filme eu fiquei meio assim, e agora aquela pergunta na cabeça? Mas, acho que no mais é isso mesmo que eu queria falar pra vocês, me desculpa aí, eu tô ausente, só que é muita correria pra mim, tem muita coisa acontecendo na minha vida aí, 2016 vai ser melhor pro canal, e o canal vai continuar com 4 vídeos da semana, 2 vlogs, 2 gameplay aí, num sábado mês como prometi, vou fazer uma live com vocês aí, ainda não tem horário dessa live, mas, é, eu tô com uma ideia que a live dure pelo menos umas 4 horas aí, porque eu não tenho tanto equipamento assim pra fazer a live ainda, entendeu? Tô com um pouco de equipamento, eu tenho contas pra pagar, tenho aluguel pra pagar, e, é complicado pra mim ainda, mas futuramente, quem sabe, dure mais tempo aí, umas 8 horas, pra trocar uma ideia com vocês aí, um dia eu quero fazer uma live só de trocar ideia mesmo, só pra vocês me verem aí, comprar uma webcam pra gente trocar ideia de ideia, vocês perguntando no Twitter aí, que eu vou deixar na descrição também, vocês me seguem lá, meu Instagram também, tá tudo lá, as redes sociais, beleza? Segue a gente aí, mas eu acho que no mais é isso mesmo. Galera, se eu não voltar aqui, é, daqui pro final do ano, eu desejo a todo mundo um feliz ano novo aí, tudo de bom, um feliz Natal Atrasado também, que tudo que vocês peçam nem se realize em 2016, né, boys? Beleza? Brasil sem crise, e o homem que não sabia, uuuh! Brasil sem crise, e o homem que não sabia, uuuh! Brasil sem crise, e o homem que não sabia, uuuh!